Você vai ver na edição de hoje do MG Record, nas notícias policiais, em Engenheiro Caldas, Polícia Civil procura uma mulher suspeita de abandono de incapaz. Ela teria deixado a filha no meio da rua e depois foi embora. Em Tayomi, duas pessoas detidas que estariam planejando matar desafeto na cidade. Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar. Em Governador Valadares, concretizado o sonho de implantar o PROCOR regional e o serviço de inspeção municipal. A gente vai falar também sobre a previsão do tempo mais da metade das cidades de Minas em alerta por causa de risco de temporais. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record